Fala galera, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal, vídeo pós-natal, espero que vocês tenham aproveitado bastante com sua família, com seus amigos, ou seja lá da forma como vocês gostam de aproveitar, de repente vocês gostam de um natal a la Anitta, nunca se sabe, gosto é gosto. Então espero que vocês tenham aproveitado da forma como vocês preferem e tenham chegado hoje renovados ou pelo menos felizes, descansados ou não, mas pelo menos felizes e prontos para o mercado de hoje, que foi um mercado bem tranquilo, bem legal de se operar, bem direcional, pelo menos até as duas horas da tarde ele só seguiu direto e reto em uma direção e aí depois as duas também ele foi direto e reto em outra direção. O mercado está bandidão, ele cai aí 1500 pontos em algumas horas para depois subir 1400, sei lá, em pouquíssimo tempo, então o mercado está bandido, é bom ficar esperto. Beleza? Hoje eu só fiz uma operação, foi essa aqui logo no início do dia, daqui a pouco eu passo ela para vocês, deixa eu só dar uma passada aqui no contexto geral, porque eu fiz essa operação, porque para mim, o que eu venho falando sempre para vocês, seguir o que o mercado está te mandando fazer, nós somos os meros capazes, ele manda e a gente faz. Então o que o mercado vem mostrando para a gente? Queda. André, eu quero cair, estou caindo, estou marcando fundos mais baixos que os anteriores, estou marcando topos mais baixos que os anteriores, eu quero cair, eu quero cair, eu quero cair, eu vou cair, se você não me vender você vai se ferrar. Beleza? Quedão, queda, queda, o mercado só vem para baixo. E aí, foi aí que eu fiz essa primeira operação do dia logo de cara. Se a gente tirar um pouco do zoom aqui, vocês vão ver que o 60 vem para baixo desde o dia 19 de dezembro. Beleza? Se vocês quiserem uma motivação a mais para vender, dá essa olhada nesse camarada aqui no SP500. Obviamente que vocês vão esquecer isso aqui, até aqui, que é o que a gente tinha, que só cai desde 19 de dezembro, igual a gente, está vendo? E se a gente puxar ele mais para trás, ele cai há muito mais tempo. Ele vem caindo aí desde 12 de dezembro, mais 7 de dezembro, mais, se não me engano é desde outubro. Foi outubro que ele começou a virar a mão. É aqui, está vendo? Novembro, novembro, é, foi por ali em novembro. Outubro ele deu um quedão. É, é, outubro ele chegou, ele caiu bastante, ó. De outubro ele caiu bastante. Caiu aí 7% até, praticamente no mês de outubro ele caiu uns 7%. Em novembro ele voltou quase tudo. E aí desde então, desde o dia 8 de novembro ele só cai. Só cai, aí subiu aqui, deu uma subidinha e depois ele cai de novo. Então, se vocês querem mais uma motivação para vender, é o SP500. Dá o join, se a gente botar, vai estar praticamente a mesma coisa, né? Bem pra baixo. E o, a Nasdaq também deve estar a mesma coisa, deve não, está a mesma coisa. Bem pra baixo também. Eu até postei no Instagram, pra quem não me segue, ó, tá aí, o trader iniciante, Jabazim. Até postei no Instagram, tá vendo? SP500, Dow Jones e Nasdaq. É, Ctrl C, Ctrl V, né? Porque os movimentos são, são bem parecidos, cara. Um topo em algum momento, depois só cai. Um topo em algum momento, depois só cai. Um topo em algum momento, depois só cai. Bem, bem similares. Então, a gente tinha nossos motivos pra vender. E foi o que a gente fez. Bom, pra quem lembra, né? Pra quem acompanhou nos vídeos anteriores. Topo e fundo de referência. Tá aqui. Aqui dentro. Esperar o movimento até ele se decidir. Dá pra operar a consolidação dentro desse range. Acima do topo de referência, compra. Abaixo do fundo de referência, venda. O mercado já abriu, guepando, abaixo do nosso fundo de referência. Ou seja, o que nós queremos? Vender. Esperar o momento certo e vender. Beleza? Pra mim, o movimento certo, o momento certo, foi logo na abertura do mercado. Quando ele abriu pra baixo. Voltou um pouquinho. Já caiu. Assim que ele fechou esse candlezinho aqui. Esse primeiro camarada aqui. Eu já coloquei uma ordem limit, né? Que a gente chama. A ordem limit é aquela que fica ali pendurada. Esperando. Eu coloquei uma ordem limit no fechamento dele. No fechamento dele. Porque eu tava aguardando um pullback. Ah, André. Mas o pullback não tem que ser algo assim, ó. Isso aqui é um pullback, né? Alguns candles formar um pullback? Sim, pode ser. Mas o pullback também pode ser. No nosso caso aqui de 5 minutos. Um candle. Ele veio aqui. Ele caiu. Ele caiu. Vem testar o nosso candle. E já segue. Isso aqui é um pullback. Até porque se a gente pegar e colocar isso em um tempo gráfico menor. Isso aqui é o 5 minutos, né? Tá vendo aí? Isso aqui é o tempo gráfico de 5 minutos. É o que eu opero. Mas se eu pegar isso aqui em um tempo de 2, de 3, até de 1. Vai ser um pullback. Certamente a gente vai ter um pullback ali logo na abertura também. Cadê? Isso aqui é o de 3. O de 3 tá bem parecido. Vamos botar o de 1 logo. Não sei. Tá vendo aqui? Isso aqui foi o nosso pullback no tempo gráfico de 1. Caiu. Veio. Fez até mais um fundinho. E veio. Traduzido no de 5 minutos. Isso tudo aqui virou. Viraram 2 candles. Ou seja, eu operei um pullback no tempo gráfico menor. Dentro do tempo gráfico eu opero, que é o de 5 minutos. É uma leitura que vocês vão ter com o tempo. Entendeu? Vocês não precisam ficar focados só nesse tipo de movimento aqui, né? Ah, só nesses pullbacks claros aqui, assim, né? Esses mais nítidos. Esse aqui nem tanto. Mas esses aqui assim. Aí pra subir também. Esses aqui. Esses aqui. Dentro de um candle tem vários outros. Tem uma história sendo contada aqui dentro, né? Então é bom a gente tá ligado nessa história. Então, dentro desse candle de 5 minutos, teve uma história de 5 candles de 1 minuto. E aí eu vi, visualizei um pullback de 1 minuto aqui dentro. Então assim que esse camarada aqui fechou, eu falei. Beleza, eu vou guardar o preço vim. Testar esse fechamento. E quando ele vier, vai ser onde eu vou colocar a minha venda. Coloquei. Eu não gosto de colocar aqui na máxima. Eu podia ter botado aqui na abertura dele, alguma coisa. Podia. Por vezes ele vai, por vezes ele não vai. Mas como eu não tinha certeza, não sei do que ele ia fazer. Eu preferi colocar logo no fechamento desse. Porque eu imaginei que de certo, assim... Como é que eu falo isso? Não é de certo. Mas a chance dele vir testar um fechamento é maior do que ele testar a máxima. Entendeu? É aquilo que eu falo pra vocês de probabilidade, né? Pra ele vir testar esse nível de preço aqui, ele tem que vir contra a tendência, né? Porque o mercado tá caindo. Pra ele subir, ele tá indo contra a tendência. Então se tá contra a tendência, a probabilidade de eu chegar nesse nível aqui, que é mais baixo, é maior do que eu chegar nesse nível aqui, que é mais alto. Então pra garantir que eu ia conseguir pegar esse trade, eu coloquei a minha ordem no fechamento desse camarada aqui. Porque a minha probabilidade dele vir, do preço vir a testar de novo, né? Do preço fazer esse pullbackzinho aqui, era maior nesse nível de preço do que nesse nível de preço. Beleza? Tanto é que foi o que aconteceu, né? Ele chegou, ele chegou a ver, testou o fechamento, subiu bem pouquinho, não chegou a chegar na abertura, nem na máxima, e logo em seguida ele derreteu. E aí, a minha saída era nesse suporte aqui, que tava marcado já. Como ele fez esse candle aqui bem forte, logo de cara, eu não quis zerar aqui nesse camarada aqui, e eu achei que ele ia seguir caindo. Então até coloquei lá pra vocês, é... Cadê? Aqui. Posição vendedora. Foi aqui. A minha operação foi aqui, ó. O meu alvo ficou nesse camarada aqui, que foi 585. E meu stop ficou algo por aqui, assim, acima desse... Dessa resistência, desse suporte aqui, resistência, né? Então eu fiquei mais ou menos... Foi por aí. Foi nessa faixa aí de 2.5, foi alguma coisa assim. 2.85. Meu stop foi até um pouco menor, então. Meu stop foi por aqui, assim. É. Que aí meu stop era se ele rompesse a máxima do dia, e rompesse esse... Se ele rompesse a máxima do dia, certo? E se ele rompesse essa resistência aqui. Aí eu estoparia, eu tava me sujeitando a tomar um stop de... Quantos pontos? Tava aí? 205 pontos mais ou menos, pra pegar um alvo de 585. E aí foi essa a operação. Aí ele chegou aqui, ó. Nesse camarada aqui, se eu não me engano. Acho que foi. Deixa eu ver aqui qual que tava a ordem. 830. É. Nesse camarada aqui, ó. Ele chegou pertíssimo. E não chegou, e não pegou. Ele ficou a 15 pontos. Na hora eu achei que eram 5. Agora eu não lembro o certo. Mas foi por aí. Ele não pegou. Ele não pegou minha ordem aqui. E pelo fato daquilo que eu já mostrei pra vocês, né? De eu operar pelo ProTrader Web. Aí eu não tenho agilidade de alterar a ordem, às vezes de zerar. Então eu fico acompanhando pelo TradingView, né? Nessa janela aqui. É o TradingView, onde eu tô acompanhando. Tô fazendo minhas análises. E numa outra janelinha por aqui. Não sei se vocês vão ver. Acho que sim. Numa outra janelinha por aqui. Fica o meu ProTrader. Que é a minha plataforma web. Então às vezes eu não tenho agilidade suficiente pra acompanhar o movimento aqui. E vim pra essa janela aqui. E eu mudar a ordem, alterar. Às vezes eu até mudo. Mas aí como ele é web, ele demora mais um pouco. Enfim, é ósseos do ofício, né? Não tem como ganhar todas. Não tem como conseguir tudo que eu quero. Se eu pudesse ter o que eu queria, eu estaria operando um Profit Chart. Mil maravilhas. Mas infelizmente não dá. Então eu acabei ficando por 15 pontinhos aqui. E aí tive que passar esse movimentozinho extra. E pum, vim pra baixo. E aí aqui eu já tava com uma proteção de mais ou menos 200 pontos aqui. Acho que eram 200 pontos mesmo, se eu não me engano. É, tava por aqui assim. Deixa eu ver. É, tava por aqui. Eu tava protegendo 200 pontos essa operação. Que eu também postei aqui. É, até postei lá no grupo. Tá vendo? Sigo aguardando. Aí o Kelvin, pra variar, sacaneando. Aí eu falei. Eu tinha falado isso aqui, ó. Então, 85, 240 eu saio no alvo. 85, 240 eu saio no alvo. 85, 620 era mercado me tira com 200 pontos. Então foi isso. 240 era o meu alvo. Que era esse suporte aqui. 245. 620, que era por aqui assim. Ele não chegou, tá vendo? Ele chegou bem pertinho, ó. Ele ficou a... Ficou aí a 50, 60 pontos de me tirar com 200 pontos. Mas é aquilo que eu falo. É manter o plano, seguir a estratégia e paciência. Eu até falo lá com a galera e andei falando e vou repetir sempre. Paciência. Paciência. O trade vem até a gente. É pra gente se lembrar disso. Não é pra gente ficar indo atrás do trade. É pra gente ir pro trade vir até nós. Tá? E... Até falei de novo. Vou repetir aqui pra vocês também. Acho que isso aqui não vai dar pra ver. Mas no momento, né? Naquele momento. Qualquer subida que tinha no mercado. Qualquer subida que o mercado viesse a fazer. Não passava de um pullback. Ou seja. Sempre que ele caía. Ele ia vir e dava um respiro pra cima. Não passava de um pullback. Então aqui nós tivemos um pullback. 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 Era o respiro. O mercado respirando. Nada cai pra sempre. Tendência de queda não é queda pra sempre. Ninguém tem força pra seguir caindo. O mercado cai respirando. Ele cai e dá uma respirada. Ele cai e dá uma respirada. Então nada pra se... Pra se exaltar. Nada pra ficar procurando... Compra desesperadamente. Pra ficar procurando reversão. Até que ele dê o sinal pra gente. Como ele deu aqui, né? A partir das... Das duas horas aqui. Nesse momento aqui. Ele deu o sinal quando ele rompeu esse primeiro topo aqui. E não parou mais de subir. Beleza? Foi pois até então era queda, né? Caiu. Descansou. Caiu, descansou. Caiu, descansou. Caiu, descansou. Caiu, descansou. Aí ele subiu mais um pouquinho. Subiu mais um pouquinho. Aqui ele já vinha dando sinais pra gente. Que ele tava chegando no possível fim desse movimento. Mas nada, nada, nada. Que desse pra prever que ele ia fazer isso aqui. Né? Nada. Beleza? Então quem falar que sabia desse movimento... Toda essa... Toda essa alta aqui mesmo. Tá mentindo. Porque ninguém sabia. Ninguém tinha como saber. Eu já tava fora do mercado. Mas se eu tivesse operando. Eu estaria vendido. Com certeza. Eu teria vendido algo por aqui assim. Por aqui. Por aqui. Muito provavelmente por aqui. E aí... Estaria com um stop nessa região. E aí teria sido estopado. A não ser que... Que eu tivesse já colocado um stopzinho de proteção. Tipo aqui ele já andou 500 pontos. Aqui provavelmente eu teria saído. Vendido nesse... Pegado de um suporte até o outro. Mas caso eu tivesse um... Vendido por aqui. E quisesse buscar um alvo mais profundo. Meu stop seria mais ou menos por aqui. Ou um stop maior pra buscar um alvo maior aqui. Então eu teria sido estopado. Pois nada. Não tem como prever. Que ele ia fazer essa subida toda. Quem falar que sabia é mentira. O que a gente podia ter. É pistas do que ele viria a fazer. Eram indicações. Por que indicações? Ele vai te dando algumas pistazinhas. Alguns sinais. E obviamente com o mercado parado. Tipo agora. Que já passou. É muito fácil olhar. Falar. Pô André. Você é foda. Mercado parado. Realmente eu sou foda. Mas assim. Com o tempo de prática. E até mesmo fazendo essas análises com o mercado parado. A gente começa a perceber esses detalhezinhos. Essas dicas que ele vai dando pra gente. Tipo. Aqui ó. Vamos lá. Caiu. Marcou um topo. Beleza? O topo é qual? Esse aqui. Caiu. Rompeu o fundo que ele tinha marcado. Que era esse aqui. Rompeu por bem pouquinho. Mas rompeu. E aí ele veio pra esse topo. Praticamente um topo duplo. Praticamente no mesmo nível. Beleza? Primeiro sinal. Topos em níveis iguais. Primeiro sinal. Porque na tendência de queda. Ele tende a vir fazendo isso. Um topo mais baixo que o outro. A partir do momento que ele começa a buscar os topos anteriores. Essa tendência já tá um pouquinho enfraquecida. Certo? Ele não tá mais aquele movimento bonito de livro. A gente tem sempre um topinho mais baixo. Sempre um fundo mais baixo. Não. Aqui ele já tá fazendo o que? Buscando os topos de mesmo níveis. Tanto é que aqui ele rompeu o fundo. E onde ele veio de novo. Testar esse mesmo nível de topo. Por três vezes ele testou esse nível de topo. E aí ele cai. Ele faz uma subidinha. Ele cai. Ele faz uma subidinha. Ou seja. Ele já não cai direto. Ele leva uma. Duas. Talvez até três vezes. Pra ganhar esse nível aqui. Ou seja. Ele não tá caindo com fácil. Ele já não cai com a mesma força. E aí ele vem e sobe. Aí ele finalmente rompe esse fundo. Ele sobe. Ele marca esse fundo aqui. E aí ele custa sair dele. Ele sobe. Ele vem pra esse fundo de novo. Mais uma vez ele não rompe o fundo. E sem te contar isso aqui. Ele já tinha testado esse nível aqui três vezes também. Ou seja. Ele tá tendo que fazer muita força pra romper os níveis de fundo né. Ele teve que fazer uma muita força. Uma muita força. Ele teve que fazer uma força legal pra romper. Bacana hein André. Bom. Agora já foi. Mas ele teve que fazer uma força legal pra romper esse nível. E ele teve que fazer uma força legal pra romper esse nível. E quando ele subiu. O que que ele fez de novo? Veio testar esse topo. Rompendo esse topo. Ou seja. Ele tá caindo. Tá caindo. Ele segue caindo. Ele segue fazendo fundos mais baixos. Mas agora ele não vem mais com a mesma força. Ele já tá rompendo topos. Ó. O primeiro topo que ele rompe aqui no dia. Ele já rompeu aqui ó. Isso aqui já era sei lá. Meio dia e quinze. Meio dia e vinte. Ele já veio testar um topo lá de onze e meia mais ou menos. Ou seja. Ele cai. Mas já não é com a mesma força. Com a mesma velocidade que ele vinha caindo antes. Até nos dias pra trás né. Nos dias anteriores. Ele tá caindo. Mas ele tá brigando mais pra cair. Então. São esses pequenos sinais. Que a gente vai ligando o alerta. E vamos tentando. Captar isso do mercado. Então se eu já tava vendido. Que vem de daço. Eu já reduziria minha mão. Já começaria a pensar em fazer parciais. Ou já não entraria com lote cheio. Que é a mesma coisa se reduzir a mão né. Ou já aguardaria. Se eu fosse o cara mais conservador. Eu ia aguardar um sinal de reversão. Quando veio sinal de reversão. Pra mim. Sinal de reversão. Claro. Tudo que eu falei aqui antes né. Essa briga aqui pra romper esse fundo. Esse fundo. Esse fundo. Esse fundo. Testando mesmo os níveis de topo. Várias vezes. Tudo que eu falei isso aqui antes. Era um sinal de enfraquecimento. Mas o sinal claro. De que a tendência mudou. Era um sinal de enfraquecimento da tendência. Mas o sinal claro que a tendência mudou. É o qual? Quando ele rompeu esse topo aqui. Né. Que foi o primeiro topo que ele rompeu. E não olhou mais pra trás. Se a gente olhar aqui ó. Ele rompeu e foi embora. Né. Ele vinha fazendo. Quando é que a gente muda de tendência né. Quando a gente muda o característico da tendência. Eu tô em queda. Tá. Fazer a tendência aqui de livro. Tá. Sempre fundos mais baixos. Sempre topos mais baixos. Quando que ele muda a tendência. Quando ele rompe um topo anterior. Ele rompeu. Esse topo aqui. Rompeu esse topo aqui. Nem veio pra baixo pra testar ó. Tá vendo. Ele rompeu esse camarada aqui. E ele nem chegou aqui novamente pra testar ó. Porque ele rompeu e já foi direto. Ele só foi descansar quando ele chegou lá em cima. Na máxima do dia. E aí ele deu um descanso. E aí seguiu. E aí consolidou né. Já era 4 horas da tarde. Aí ele deu uma consolidada. E aí pra amanhã. Agora já tô entrando na parte de análise para amanhã né. O que que a gente tem para amanhã é. Aquilo básico. Sem mistério. Que eu falo pra vocês. Topo de referência. Fundo de referência. Aqui dentro. Aguardar ele ricochete. 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 Ih rapaz. Deu tilt aqui. Vamos mudar de palavra. Vamos aguardar a bolinha de ping pong aqui. E tem quem gosta de operar consolidação. Vender no topo. Comprar no fundo né. A máxima né. Que até o Sérgio Malandro sabe. Então aqui dentro é isso. E rompendo topo e fundo. A mesma coisa de sempre né. Eu romper o topo. Tô olhando compras. Romper o fundo. Tô olhando vendas. Aqui dentro. Bolinha de ping pong. Vender no topo da consolidação. Comprar no fundo. Não vender as cegas. Não comprar as cegas. Tem pra guardar esses sinais aqui. Que eu venho falando pra vocês já né. Guardar a força do movimento. Olhar. Ver o que ele tá fazendo. Analisar os testes de topo né. Analisar os testes de fundo. Analisar como ele tá rompendo os topos. Como ele tá rompendo os fundos. Tá rompendo com força. Tá rompendo sem força. Tá rompendo de primeira. Tá precisando de uma. Tá precisando de uma, duas, três, quatro tentativas pra romper. Tá vindo testar uma, duas, três vezes os topos anteriores. Aqui claramente né. A gente vê que depois dessa subidona ele deu uma cansada. Ele segurou aqui. Ele já não tava com o ritmo de antes. Ele já não tava nem mais pra cima nem mais pra baixo. Porque ao passo que ele fazia candles fortes pra cima. Ele fazia candles fortes pra baixo. Todo candle forte mais ou menos. Todo candle mais ou menos forte. Tinha um candle mais ou menos forte também na direção contrária. Né. Então ele já não tá mais tão decidido aqui né. Nesse patamar aqui ele já não tá mais tão decidido. Então é por isso que a gente vai ficar ligado. Pro caso dele romper. Essas duas regiões aqui. Esse topo de referência e esse fundo de referência. E o que que isso aqui pode ser né. Isso aqui pode vir a ser. Tá. Pode vir a ser. E amanhã nós saberemos. Mais um pullback. Por que? Nos 60 minutos ainda nada mudou. Tá. Estamos caindo. Tendência de queda. Quem olhar isso aqui né. Vou tentar aqui tirar essas marcações. Quem olhar isso aqui. Ainda é uma tendência de queda. Ah André. Quando passará a não ser uma tendência de queda. Acabei de mostrar pra vocês. Quando a gente romper o topo anterior. Que é aqui. Quando a gente romper esse topo. Quando a gente romper esse topo aqui. Se amanhã a gente já abrir romper isso aqui. Ou sei lá. Vier. Fizer algum movimento. Assim. Enfim. Aqui a nossa referência de 60. Aqui a nossa referência que a gente mudou. A característica macro da tendência. Aqui a partir do. Que ponto é isso aqui? A partir do. 87. 160. 170. 87. 200. Pra ser mais preciso. Até. Até mais né. É. Por aí. Nessa zona aqui né. Nessa zona aqui. A partir dessa zona aqui. Merda. Não queria que desenhe ali. Tenho que desenhar com isso aqui. A partir dessa zona aqui. A gente mudou o nosso comportamento. Beleza. Se ele romper isso aí. Aí a gente. Aguarda pra ver o que ele vai fazer. Vamos respeitar nosso suporte. Nossa resistência. Vamos dar uma olhada. Vamos ver a força. Tudo aquilo que eu já falo pra vocês. Do contrário. É. Isso aqui foi só um pullback. Essa subidona foi só um pullback. E seguiremos caindo. Beleza. Então muita atenção. Vamos aguardar aí pra ver. Mas assim. É difícil falar que é um pullback ou não. Porque. Cara. É. Veio muito forte. Ele veio muito. Até se a gente olhar aqui o SP. Cara. O SP veio monstruoso. Ele veio sem parar. Ele. Ele fez um movimento aqui. Esse camarada aqui. Vou até tirar um pouco o zoom. Esse camarada aqui que ele fez hoje. Na parte da tarde. É algo que a gente não via. Ó. Tá vendo. O que a gente não via. Se a gente olhar pra cá. A gente não teve nada parecido em tempos. Nem esse aqui. Nem esse ralizinho aqui. Foi tão perto desse aqui. Com barras fechando. Abrindo na mínima. Fechando na máxima. Ou perto dela. Então assim. Nem esse aqui. Foi também. Esse aqui não foi. Esse aqui não foi. Esse aqui não foi. Aqui menos ainda. Então assim. É. É difícil acreditar que isso é um pullback. A gente tem que ver. Não é. Não dá pra dizer. Mas no SP. É a mesma coisa. Pra mudar a característica. Tem que romper essa zona aqui. Porque até então. Ele só tá fazendo. Um pullback. Mas assim. Igual eu falei. É um pullback. Se for um pullback. É um pullback bem atípico. Porque ele veio com muita força. Ele veio com muita força. Por que esse movimento aqui. Não se repete em nenhuma área. Pra trás. Não se repete em nenhum desses. Desse esquemas aqui. Nenhum desses movimentos aqui. Foi bem. Bem forte. Então. Acreditar que. Que isso aqui. É só um pullback. É. É complicado. Mas assim. Por enquanto. É o que nós temos. A leitura é essa. Pode ser só um pullback. Vamos aguardar. Pra ver como ele abre amanhã. Ele abrindo abaixo desse fundo aqui. A gente. Volta a pensar em vendas. Abrindo acima desse topo. Compras aqui dentro. Pinball. Beleza galera. Espero que vocês tenham gostado. Videozinho. Longo. Não consigo fazer a porra desses vídeos. Ser menor do que 20 minutos. É. Me avisem do áudio. Porque eu mexi em algumas configurações do áudio. Então acho que. Acho que ficou alto. Mas no meu ouvido aqui. Eu tô ouvindo um ruidinho. Então me avisem se esse ruído vai ficar pra vocês. E. Eu tenho que ver o que eu vou fazer. Porque eu não faço ideia de como tirar. Antes de começar o vídeo. Eu tentei. Mas não consegui. Tá. Então. É isso. Fiquem ligados aos sinais. Fiquem ligados ao que o índice faz. Ao que ele pode. Pode fazer. A força dos candles. A tendência. É sempre tentar operar a favor da tendência. Dá pra operar contra? Dá. Mas como eu falei. Vocês concordam que. Quem vendeu. Teve um dia muito. Pelo menos nessa metade do dia aqui. Até aqui. Mais da metade do dia. Pelo menos até aqui. Então quem vendeu. Teve um dia muito mais fácil. Que quem comprou. Isso é nítido. Não precisa ser nenhum especialista. Pra saber disso. Então tentem sempre. Operar a favor da tendência. Olhar os sinais que o preço tá te dando. Verificar os testes. Que ele vem fazendo. Nas regiões importantes. Verificar com que força ele tá rompendo fundos ou topos. Sempre de olho no movimento da tendência. Beleza? Sem se precipitar. Aguardando o trade chegar até a gente. Não entrando por entrar. Não entrando porque eu acredito. Que vai fechar gap. Que eu acredito que lá fora tá derretendo. Que eu acredito por causa de petróleo. Que eu acredito por causa da Xuxa. Papai Noel. Tenha sempre uma boa razão pra entrar. E execute o trade. De acordo com aquela razão. De acordo com o seu plano. Chega de. Sem achismo. Sem. Tô achando. Tô acreditando. Façam análise. Acreditem nela. E sigam o seu plano. E que vai dar certo. Tá ok? Agora. Bom. Fechamos o vídeo. Tá. Quem quiser encerrar. Encerra. Que eu vou fazer um jabazinho. Pra quem ainda não conhece meu Instagram. É. Instagram.com Arroba. Arroba. Sigo com isso. É. Instagram. Ponto com. Barra. O. Trader. Iniciantes. Tá bem aqui né. Não tava até escrito. Mas. É bom escrever pra reforçar. É. É bom escrever. Porque eu vou fazer essa lambança aqui. Então. Esse é o Instagram. Tá. Pra quem. Quiser seguir. Pra quem tiver um amigo pra divulgar. Por favor. É. Instagram. Ponto com. Barra. O. Trader. Iniciantes. Inclusive. Acabei de fazer uma postagem nova lá. Que é aquela série sobre. Largar o emprego e virar trader. A gente tem a parte. Um. A parte. Dois. A parte. Três. Talvez vamos ter uma parte quatro. Não sei. Acho que sim. Então. Espero que vocês gostem. Quem. Puder comentar lá. Curtir. Compartilhar. Mostrar pros amiguinhos. Etc. E temos também. O canal do YouTube. Que é bem de boa. Bem tranquilinho. Que não vai abrir aqui. Mas tudo bem. Eu mostro aqui. O canal do YouTube é a mesma coisa. Youtube.com. Não é esse nome feio aqui. Se você digitar aí também. É. Youtube.com. Barra. O. Trader. Iniciante. Você vai chegar no meu canal. Beleza. Repito. Que tem esses vídeos aqui. Que são mais antigos já. Análise das operações realizadas. Mas é sempre bom. Porque ajuda. A dar uma olhada no meu operacional. A entender. A fixar o conceito. Um pouquinho do conceito que eu falo. E eu dou umas tacadas legais. Dou dicas de conteúdo. Acho. Acho válido. E tem também. O Instagram. Do Telegram. Que é. T. Ponto. Barra. O. Trader. Iniciante. Lá a gente conversa bastante. Basicamente sobre mercado. Principalmente sobre mercado. E a galera. Bem. 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 Prestativa. Sempre pronta para ajudar. Tem uns zoeirinhos lá também. Mas. Todo grupo tem. E eu tento sempre manter a galera lá. Focada. E o foco é em mercado. E ajudar o próximo que entra lá. Principalmente a galera que está chegando. Crua. Igual a gente já foi. No passado. Beleza. E o último canal. Para quem quiser um contato mais profissional. O. Trader.iniciante. Arroba. Gmail. Ponto. Com. Tá. Pode mandar um e-mail lá. Que eu vou responder. Qualquer informação. Qualquer dúvida. É só mandar. Tá ok. Espero que vocês gostem então. Esse foi mais um vídeo. E. Até a próxima. Valeu. Abraço. Tchau.